E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC-Rio do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte. Uma caixa de massa M se move com velocidade constante ao longo de um plano horizontal, ao ser puxada por uma força F constante que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal, como na figura. A força F tem módulo igual a 1,5 do peso da caixa. Nessas condições o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o plano vale quanto? Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer numa questão que envolve forças é desenhar essas forças que atuam no objeto. Então a gente tem essa caixinha aqui e a gente vai desenhar todas essas forças que vão atuar nela. A superfície faz uma força de sustentação nessa caixa que a gente chama de força normal. Essa caixa tem uma massa, então ela vai ter uma força peso e além disso vai existir uma força de atrito, porque essa caixa se move com velocidade constante. E pelo fato da velocidade ser constante, a gente tem que necessariamente a força resultante precisa ser igual a zero. Ou seja, as forças que atuam na vertical se equilibram e as forças que atuam na horizontal também vão se equilibrar. Com base nisso, eu vou resolver um problema que surgiu aqui, que é justamente essa força F que ela está inclinada. A gente vai decompor a força F, que é dividir ela em duas direções, nas direções que são perpendiculares entre si. Então a gente vai ter uma força F e Y, que é uma componente de F, e uma força Fx, que é uma outra componente de F. Quando eu decompor, a gente vai sumir com essa força F e aí a gente vai poder fazer uma análise com mais calma. O problema que a gente tem é que a gente não sabe nem quem é Fy, nem quem é Fx. E agora a gente precisa descobrir. Quando a gente tem aqui o valor de F e a gente decompôs e encontrou Fy e Fx, como que a gente faz para descobrir o valor das componentes? Você pode fazer da forma que você se sente mais confortável, mas eu gosto de usar um macetinho que deixa isso muito mais rápido. A gente sabe que existe um ângulo aqui de 30 graus. E aí eu sempre falo assim para calcular essas componentes. Olha, o Fx, ele surgiu de F, ele é uma parte de F, e ele está com o ângulo de 30. Então o Fx é F cosseno de 30. Já o Fy, ele é uma parte de F, mas ele está sem o ângulo de 30. Luiz, na verdade, ele está com o ângulo de 60. Eu poderia escrever que ele está com o ângulo de 60? Pode, você pode escrever, você é livre para isso. Então você pode escrever também que o F é cosseno de 60. Mas eu vou escrever aqui também que F vai ser F vezes seno de 30. Não tem problema nenhum. Ele fala para a gente que esse F tem o módulo igual a metade do peso da caixa. Então F vai ser o peso da caixa sobre 2, vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então Fx vai ser P vezes raiz de 3, raiz de 3P. 2 vezes 2, aqui vai dar 4. Agora vamos calcular o Fy. Vou calcular o Fy aqui embaixo. O F é P sobre 2, porque é o módulo lá que ele fala que a força F tem módulo igual a 1,5 peso da caixa. E o seno de 30 é 1,5. Então a gente descobre que Fy vai ser P sobre 4. Descoberto essas forças, a gente pode analisar as condições de equilíbrio. Existem duas, o equilíbrio na vertical e o equilíbrio na horizontal. A gente sabe que para ficar em equilíbrio na vertical, N mais Fy precisam equilibrar o peso. E assim a gente consegue calcular a intensidade da força normal. Eu sei que N é o que eu quero descobrir e Fy vale P sobre 4. E isso tem que ser igual a P. Vou pegar esse P sobre 4 que está somando e passar para o outro lado, subtraindo. Então a gente vai ter que N vai ser igual a P menos P sobre 4. E aí a gente vai fazer essa continha. O que a gente pode fazer aqui? Quando você tem um número inteiro subtraído de uma fração, Você pode repetir o denominador da fração e fazer. Pega o denominador, multiplica pelo número inteiro e diminui do numerador. Faz a conta que está mandando aqui. Então 4 vezes P, 4P menos P. E isso vai dar para a gente o seguinte, vai dar 3P sobre 4. Esse é o valor da nossa força normal. Agora a gente vai analisar o equilíbrio na horizontal para descobrir justamente o valor do coeficiente de atrito cinético. E para existir equilíbrio, a força de atrito tem que ser igual a força Fx. Luiz, como assim equilíbrio? Ué, gente, a velocidade não é constante, a força resultante precisa ser zero. Isso aqui é um equilíbrio dinâmico. A caixa está se movimentando, mas ela não tem aceleração. Então essas forças, de alguma maneira, elas se equilibram. Show de bola? Vamos continuar. Fx tem que ser igual a Fátio. E aí eu vou abrir aqui, a Fátio é Mi vezes N. E o Fx a gente já calculou. A gente calculou aqui, raiz de 3P sobre 4. Mas eu vou colocar aqui só Fx e a gente joga esses valores já já. Vamos agora substituir tudo. O Mi é o que tu quer descobrir. O N a gente calculou, 3P sobre 4. Então vai ficar 3P sobre 4. E o Fx é raiz de 3P sobre 4. Olha o que você pode fazer. Você pode simplificar o P com P e pode simplificar o 4 com 4. Olha como ficou a nossa expressão. A gente vai ter Mi vezes 3 igual a raiz de 3. 3 está multiplicando, passo para o outro lado. Dividindo. A gente vai ter raiz de 3 sobre 3. E olha só, gente. E assim a gente encontrou o valor de Mi. Só que se a gente for olhar as alternativas, a PUC foi muito maldosa, se eu posso dizer assim. Porque ela colocou uma das alternativas, que é a mais provável, com 1 sobre a raiz de 3 no denominador. Eu vou pegar essa alternativa aqui e eu vou dar uma racionalizada nela. É 1 sobre raiz de 3. Para racionalizar, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. E aí eu vou encontrar aqui 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então isso, na verdade, é a resposta que a gente encontrou, só que de forma disfarçada. Gabarito, letra D. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.